E aí Oh Ah Ah Espectando ver como é que a nova e passa Surgiu quando ela estava com a Raga Rooki mas está baby a que mata Eu fiz me irris para dar o melhor do brother Estou firme eu nem usei ela cá A natural é o secret da casa Victoria a o Victoria fiscaliza Sua skill tá legal cá, mamma mia Como a vida gira, eu fiz chanteira e dei o ghost Mas ninguém previa como doce e vinha No fim dessa ida vem o toast Eu criei um gimmick com a mesma química Alteirei o vis e givis bounce Eu deixei a ferida respiratadinha Pois a crosta tira-lhe a visão Mulai, spotlight Deixou de me interessar o que ela traz pai Dá-me a nota agora que eu tô lo-fi Preso no futuro, pois é o meu time Mulai, spotlight Deixou de me interessar o que ela traz pai Dá-me a nota agora que eu tô lo-fi All along on my phone, mammy for right Girl, you know where to go, mammy for right All along on my phone, mammy for right Girl, you know where to go, mammy for right É muita merda e tu compra aí Quando eri over quality Vírus esse que eu não contraí Quase que eu caí, mas eu tô aqui Pensar em mim pra te dar a ti Esquema esse que eu escolhi seguir Sem perguntas, mano, fui sem guiar Fiz o que sentia, não vejo quando ia Porque entrei e nem vi um dia Comprei bilhete e não vi a fila Não há mais ninguém, sou a companhia Deixe-se palhaço aqui sem Deixe-se palhaço aqui sem guia Deixe-se palhaço com a mente em guia Respira bem fundo, que a vibe tá fria É um doce que é fresh, vestimenta filha Que sou treta Think I give this a pica Ser a trica Passa kind of Halloween all along Throw my phone, mammy for right Det scaven-se palhaço com a mente em guia Cause I... WESHeart Compei bilhete! Criticalema Conse� Consultagem debt Puta Deixa taxes guru related Ed ани Obrigado.